Pois é, hoje eu tô bodeado, pessoal. Tô num misto de euforia com o pré-lançamento do e-book novo. Vou botar um videozinho lá de lançamento trailer, né? Lá no Twitter. Vou botar daqui a pouco. Não sei se vai poder botar no Facebook, viu? Mas tudo bem. Então eu tô nesse misto aí de euforia de lançamento do e-book novo chegando e... Mas tô vendo a quantidade de absurdo. Muito absurdo. Tem muita coisa absurda que a gente tá vivendo. Olha, é difícil fazer afirmações fáceis sem ser irresponsável. Geralmente essas coisas... Velha história, né? Assuntos complexos não têm respostas fáceis, né? Mas eu fico imaginando se a gente estaria vivendo o que tá vivendo hoje como imprensa de verdade. Como é que seria? Só isso. É como se a gente vivesse... Todos nós. Se a gente vivesse em cima de uma... Muitos anos, né? Em cima de uma mesa relativamente estável. Tá relativamente estável, né? O mundo nunca foi uma coisa estável. As verdades nunca foram absolutas. Quem passa dos 50 anos não tem muito otimismo com relação à humanidade. Não dá pra ser normal ser tão otimista assim. Mas dá pra ter um certo otimismo, né? A gente pensava... Ah, agora tá ruim, mas... Alguém vai denunciar isso. No futuro isso vai melhorar. Alguém vai corrigir. Em algum momento vai ter justiça. Mais ou menos assim. Então isso faz de você tendo uma perspectiva positiva das instituições como um todo. Não tô falando só das instituições políticas. Tô falando de classe médica. Tô falando de advogado. Tô falando de engenharia. Tô falando de tecnologia. Então você tem sempre um pingo de esperança, não. Uma poça de esperança de que em algum momento as coisas mudam e elas mudam pra melhor. E elas corrigem os grandes problemas. Dá pra imaginar ainda que isso é uma atitude possível. Ter esse otimismo todo. Mas a gente fica um pouco mais cabreiro, né? Depois de... A gente fica velho e não pode ficar bobo. Todo mundo tinha algum medinho em algum momento. No passado faz alguma besteira, né? Besteira no sentido de fazer algo moralmente irrepreensível. Porque sabia que em algum momento poderia haver a justiça. Acho que passa um pouco por aí. E olha, fazer o certo por medo, por medo de justiça, tá longe do ideal ético, né? Mas certeza que se você tentar fazer o certo e se ferrar e ter certeza que vai fazer o errado e não vai acontecer nada, implode qualquer sociedade, tá? Isso é muito básico. Por isso que eu nunca fui totalmente otimista com o ser humano. Pela certeza de que uma parcela maior ou menor só anda na linha por medo de punição. Isso é um mau sinal. Mas digamos que esse processo básico, civilizatório, comece a capengar. Que não se tenha tanta certeza da justiça. Que a gente comece a ver preferidos numa sociedade... Bom, aí a gente ainda tinha como pensar num escape pra isso tudo. A imprensa, né? A imprensa tinha um papel importante de verificação, um papel importante de investigação, principalmente. Se o Estado tá pisando na bola, alguém... Não todos, claro. Alguém da imprensa, parte dela, pelo menos, podia chiar. E aí as pessoas iam ficar conscientes do problema. Mesmo que não fosse... Hoje a gente tem essa visão da imprensa, né? Você tinha antes a visão das imprensas. Era um pouco diferente. Então você sabia que se pega de um lado, corre pro outro, né? Então você tinha uma imprensa mais à direita, mais à esquerda, mais conservadora, mais liberal. Ótimo, né? Então assim, um fica de olho no outro. Mas essa unanimidade que tem hoje tá meio complicada, né? Então assim, a imprensa ia chiar e as pessoas, os políticos, as autoridades, a elite, de maneira geral, se pelava de medo de ser exposta. Seja porque, no caso dos políticos, poderiam não ser eleitos. Seja porque as pessoas se preocupavam um pouco, pelo menos um pouco, com as suas reputações. Não obrigatoriamente por caráter, mas por uma questão de imagem. Que isso nem tem mais. Aí alguém teve uma ideia. Chuta a perna dessa mesa. Arranca fora a perna que dava estabilidade. Extingue o papel da imprensa. Não seja burro. Não extinga a imprensa. Não impeça a imprensa desistir. Mas elimine o papel dela e reverta isso como se fosse um organismo de propaganda. O que o Estado falar, confirme. O que a elite falar, tá certo. A partir desse momento, tudo ficou muito fácil, entre aspas, pra certas pessoas. Porque a imprensa, até então, ela aplicava maleporcamente algum tipo de punição pro malfeitor. O político podia eleição, o grande empresário podia perder seu negócio ou ficar com a imagem arranhada. E quem sabe, talvez, até mesmo ir pra cadeia. Que nesse caso, tô falando mais de no exterior, porque no Brasil, rarissimamente rico foi pra cadeia, né? É muito raro mesmo. Então, tira a perna da mesa e aquela estabilidade toda vai pro saco. Você não sabe mais pra que lado corre. Você corre pra cá, a mesa toma pra lá. E assim, ao contrário, as pessoas começam a perder suas referências e elas vão começar a fazer exatamente o que elas estão fazendo hoje. Cada um por si, Deus por todos. E se você colocar a minha segurança, a sua segurança em risco, a reação que você tem é, corte a cabeça de quem tá colocando em risco a minha segurança, a segurança da minha família. De um lado e do outro, né? E aí, o que a gente tem é hoje. Bem-vindo, então, ao Vale Tudo. Bem-vindo à segunda década do tão esperado século XXI, que virou a década do Vale Tudo, tá bom? Daqui a pouco a gente volta. Mas a gente vai descer um pouco mais ainda. Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. O que me deixa especialmente chateado por viver o momento que a gente tá vivendo não é o julgamento do certo ou do errado que eu possa fazer sobre o que as outras pessoas pensam. De verdade, isso sempre existiu, né? Porque, assim, as pessoas me julgavam pelo que eu pensava, eu julgava as outras pessoas porque elas pensavam. E paciência. Sempre existiu isso e sempre existiram pessoas com pensamentos mais próximos, por exemplo, do socialismo, tá? Isso não é uma novidade nenhuma. É uma novidade que vem do início do século, vai, popularmente, vai, do início do século passado pra cá. Então, nós já estamos nessa caminhada esquerda, direita, socialismo ou não, tá pra mais de 100 anos, né? Então, vamos botar dentro da estrutura humana recente, faz tempo, é praticamente desde sempre, né? Eu não quero estar num mundo onde as pessoas que pensam diferentes de mim têm que ser eliminadas. Então, isso não bate, porque se a gente for pra esse caminho, é o que não sobra, é a barbárie, né? Ou que as pessoas tenham que passar por processos de reeducação, que nem se fala hoje em dia, muito louco, né? Pra conhecer o básico do que o outro lado pensa, é simplesmente maluquice. Sei lá, então, vão dizer o seguinte, ah, nós vamos ter que ter um processo de reeducação pros socialistas. Olha que coisa maluca, não dá certo um troço desse. Mostrar aqui pra essas pessoas que, recupro todo o processo de reeducação, que o socialismo nunca deu certo. Que é óbvio, tá? Mas as pessoas não entendem. E não só não deu certo porque, ah, não é legal, mas porque causou estragos absurdos por onde passou. Onde falar, aspas, milhares de pessoas, milhares, milhões de pessoas morreram de fome é básico, tá? Então, existe implantação de reeducação socialista, um monte de gente, milhões de pessoas morrem de fome naquele determinado lugar. Isso é história. Mas, mesmo assim, parece que não funciona pra um monte de gente, né? Mas, ainda assim, o cara aí é imbecil, ele nega a realidade dos fatos, e eu não posso simplesmente botar uma arma na cabeça dele e falar assim, mude de ideia, ou vai pra um campo de reeducação, que é o que eles fazem, né? O problema nem é a pessoa, então, falar, ah, nunca foi implantado um regime de socialista de verdade. Aliás, essa é a bobagem mais comum, quase café com leite que se ouve, né? O problema fica grave quando a própria pessoa não vê a segunda camada embaixo desse comentário que ela faz. É que ela não se importa que milhões de pessoas já morreram de fome durante a implantação de regimes socialistas. Ela nem tchunça. É uma coisa do tipo, é, pfff, shit happens, né? Ah, morreu? É, mas o meu socialismo, ou o meu socialismo, não ia acontecer isso. O sujeito ou a sujeita cuida do filho dele, como se fosse a última criatura do mundo, como se fosse o último ovo a ser chocado na humanidade, mas do outro lado da vida dele, ele aposta num regime hipotético, uma utopia maluca que vai dar certo, porque dessa vez vai ser do meu jeito, né? Então, assim, tudo bem, meu jeito vai dar. Só que, se esse filho dele ou dela tiver um problema físico, vamos supor, qualquer situação mais estranha, e o regime que ele hoje diz que apoia, pode muito bem, pelo bem da humanidade, dizer que, olha, crianças com problemas físicos devem ser eliminadas, e tchau, miguxo, filho dele. Entendeu? Assim, isso já aconteceu? Ah, o senhor saiu da bolha, o senhor está exagerando? Não, não estou exagerando. Volta para a Alemanha lá, nos anos 30, e você vai ver como isso é possível de acontecer, né? Daí você vem conversar. E aí vem o ponto que mais me dói em tudo isso aí, que são as crianças. Cara, eu não sei se é algo pessoal, patológico, não sei, mas eu tenho um problema especial com criança. Criança se dando mal, tá? Isso é um problema para mim, de verdade. E eu estou falando isso, não é sinalização de virtude, não, ao contrário. Porque eu acho que uma pessoa com um grande coração tem que se sensibilizar com qualquer pessoa em sofrimento. Mas comigo é muito diferente, é muitíssimo complicado, muito mais complicado. É ver cena de situação de criança em sofrimento, e aí vocês não me perguntem por quê, porque eu não sei, tá? Essa semana, e talvez daí tenha surgido essa necessidade desse desabafo fora de hora aqui, a notícia que mais me chocou, não estava em Israel, não estava na Palestina, não estava na Ucrânia, mas ela estava no Reino Unido. Para quem não viu falar, vou contar, talvez uma parte de vocês não concordem comigo, paciência, isso aí é para isso que nós estamos aqui mesmo. E talvez uma parte de vocês já tenha ouvido essa história e eu queria falar a respeito. A história da menina Indy Gregory, da britânicazinha, de oito meses. Ela sofre de uma doença grave, mitocondrial, seja lá o que for isso, que impede, pelo que eu entendi, que ela tenha uma oxigenação satisfatória para viver, tá? Em outras palavras, imagine viver com pouco ar, tá? Imagine viver com pouco oxigênio. É isso que esse bebê passa todo santo dia, desde a hora que ele abre os olhos até a hora que ele dorme de novo, tá? Imagine não ter oxigênio suficiente no seu corpo. A família da menina, da Indy, foi avisada que não tinha mais o que fazer e que, portanto, o suporte que é dado para ela viver para o interesse da criança, diz a justiça, diz a classe médica, esse suporte deveria ser suspenso. E aqui talvez comece algumas diferenças de opinião com os ouvintes, né? Eu acho uma coisa estranha. A família, então, solicitou que ela fosse transferida para casa, né? Vai morrer? Mas a justiça britânica negou, dizendo que isso seria muito perigoso. Guarde essa informação, né? Complicado, não só perigoso, como complicado, que, portanto, não seria do interesse do bebê, tá? Na sequência, surgiu a possibilidade de um hospital italiano dar continuidade do tratamento dela. O hospital, acho que se chama Menino Jesus, lá na Itália, em Roma, assim, uma coisa assim. Falou, ó, manda para cá que a gente cuida dela, não tem importância, tá? A gente sabe que, muito provavelmente, a menina não levaria uma vida normal, muito menos longa, certamente não saudável, né? Sei lá. Mas, ok, mais alguns meses, com uma situação melhor, depois ela viria morrer, ou não, talvez o sofrimento mais longo, a gente não sabe, a gente não lê o futuro. Pois até o governo, então, italiano, concedeu cidadania para esse bebê, para que ele pudesse voar para a Itália e permanecer em tratamento por lá. Mas uma corte britânica decidiu que, não, isso não é do melhor interesse da criança. E o que é melhor? O melhor é o que vai acontecer hoje, né? Hoje, dia 11, se não me engano. É, que eles acham que o melhor para o interesse da criança é que se desligue a aparelhagem de suporte e deixar a criança morrer, de certa forma, lentamente, aí, com suporte médico. Daí a gente fica pensando, assim, pensa na lógica. Mandar ela para casa não era, aspas, perigoso? É, gato. Portanto, de acordo com a justiça britânica, o melhor para o bebê é morrer hoje. Por que hoje? Por que não daqui a quatro dias? Por que não há seis dias atrás? Talvez alguém consiga me explicar qual a melhor data de morte de um bebê de oito meses que não merece a tentativa de um tratamento prolongado segundo um burocrata que não está presente na situação, certo? Eu desconheço essa lógica. Eu não quero dizer que toda decisão de justiça é de um burocrata que desconhece a situação, mas o que eu quero dizer é que a pessoa não está lá dentro para definir, para desligar, dessa forma, uma vida onde os pais ainda acreditam que possa acontecer alguma coisa, qualquer coisa. Que os pais? Os pais que têm total direito de definir certas instâncias, como, por exemplo, a vida do seu filho, né? E a imprensa nessa história? Bom, a imprensa nessa história, ela fez o papel dela de comercial, porque não é algo que seja muito grandioso, não é algo de muito valor, né? Ela contou os fatos. Olha que interessante. Coisa bastante rara. Esse é o segundo ponto que eu queria entrar. A imprensa nessa situação, você não vê a famosa imprensa crítica barra fatos, misturando fatos com análise. Eles estão contando essa história, porque é uma história boa de ser contada, é uma história que vende. Mas não é uma história que tem um apelo ideológico profundo, tá? Ela tem muito mais um apelo sentimental. Você vai provocar sensações nas pessoas como elas estão provocando comigo. Eu fiquei bravo. Tem gente que vai falar, vai achar que os pais dos caras da criança são maníacos, que deveriam desligar, que vai ser bom pra elas, né? Mas assim, a gente fica no meio de um fogo cruzado de sentimento aí, onde a gente começa a ficar mais preocupado com a forma com que a vida é tratada pelas instituições. E aqui eu digo de novo as instituições, por quê? Porque nós temos duas instituições colocadas em xeque nessa situação. Nós temos, de um lado, a classe médica, do outro lado, a justiça, né? Que estão indo contra a vontade do pai. A classe médica, vamos dizer assim, ela está em choque, ela está em conflito interno desde o processo de pandemia. Você tem aqueles que seguiram cegamente, você tem aqueles que tentaram se colocar contra, você tem aqueles que tentaram seguir cegamente porque acreditaram no que era apresentado como ciência, tem de tudo, o ser humano não é zero ou sem, né? E você tem a justiça, que a gente sabe muito bem pra onde anda caminhando, não é só aqui, não é só nos Estados Unidos. Então, nós temos uma outra frente, se analisa aí, até que ponto esta justiça tem algum apreço pela vida humana, né? Pois é. Ah, desliga aí. Ah, mas ela pode acreditar. Não, mas desliga aí, eu não quero. Então, um burocrata em algum lugar distante é capaz de ligar, desligar essa criança. Por quê? Porque sim. Porque ela é a última instância que define a vida ou não dessa criança. Então, ela está condenando, essa pessoa está condenando a criança à morte prematuramente, isso é fato consumado, que fossem 15 dias antes, mas ela está condenando a morte prematuramente uma criança de 8 meses, a revelia do desejo dos pais. Muito estranho. E isso é especialmente estranho. A gente fala assim, poxa, você está saindo da mãe, mas é um caso tão assim, tão fora. Não é tão fora assim. Se a gente for analisar e a gente colocou recentemente um vídeo no ar aí, daquele da... Sobre o Canadá, né? Sobre a... O pesadelo woke, né? Pesadelo woke canadense, chamava exatamente. E contava a história daquela senhora que decidiu que ela não queria se vacinar. E aí uma corte... O hospital falou para ela que se ela não se vacinasse, ela não ia ter possibilidade de ter o transplante que ela queria, né? E por que ela não poderia ter o transplante? Porque ela ia colocar em risco a vida dos médicos? Não. Porque a condição física dela dependia da vacina para fazer o transplante? Não. Mas porque era um protocolo, porque era um processo para passar por uma determinada situação, tendo que o hospital precisava ser vacinado. E ela não queria ser vacinada. Então o protocolo, ou seja, a cabeça ali daquela instituição, falou assim, ah, então tá, então você vai morrer. Basicamente essa é a decisão. Obviamente ela não aceitou isso pacificamente, foi para a justiça e falou, olha, escuta, tem um protocolo aqui do hospital que diz assim, assim, assado. E eu não acho que eu devo morrer porque eu não quero vacinar. Até porque é um contrassenso, né? Você está me dando uma vacina, teoricamente, para eu não morrer. Foi para a justiça e a justiça falou, não, 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 tem razão. Se você não vacinar, você não vai ter o seu transplante. Ela não vacinou e ela morreu. Basicamente é isso, tá? Então assim, quando as instituições começam a ficar meio fora de controle, é isso que acontece. E aí vem dois pontos finais que eu queria passar por aqui. Um é um comentário que tem a ver exatamente com essa história, que é a síndrome do bem feito, tá? Que foi um comentário que eu recebi lá. Ah, mas era só ela vacinar e que ela fazia o transplante dela e não quis bem feito, né? Eu acho interessante isso, porque assim, quando você celebra uma posição, uma pessoa de firmeza, de posição, tem uma outra pessoa do outro lado que, ao mesmo tempo, acha essa pessoa estúpida por ela ter uma posição firme em relação às coisas que ela acredita, né? E esse síndrome de bem feito leva algumas coisas muito complicadas para a nossa sociedade. Porque, por exemplo, vai, você... Seu país entrou em guerra, você resolveu defender seu país e tomou um tiro. E vem um cara e fala assim, é, foi lá numa guerra, bem feito, morreu mesmo, né? Ou você está andando na rua, você vai ver uma moça e ela vai ser, sei lá, violentada ou ela vai ser espancada por um cavalo lá, qualquer um idiota. Você interfere na situação, você toma um tiro e morre e a pessoa fala, bem feito. Então, você começa a ter a valorização de uma postura que é exatamente oposta àquela que a humanidade prevê, que é de você defender seus valores, de você defender a vida dos outros, de você defender a segurança do coletivo, no caso, o cara que foi para a guerra, ele está defendendo o país dele. E isso é visto como bem feito, né? Ah, você vai se arriscar, para que isso? O prolongamento do bem feito é você chegar num ponto onde as pessoas podem, e eu não estou exagerando de forma alguma, vão dizer o seguinte, que a moça não aceitou fazer determinados favores sexuais para o chefe dela, falou não, foi mandado embora, bem feito. Por que que não aceitou? Não é assim? Porque cada vez esse tipo de postura é fácil de você ir normalizando. Qualquer problema que a pessoa tenha na vida dela é culpa dela e não do restante. Então, você passa a mão no sistema geral e você culpa as vítimas. Ah, vamos para mais uma. A pessoa não aceitou roubar para dar comida para os cílios, bem feito. Entendeu? É uma inversão completa. O bem feito parece uma lógica incrível, mas na verdade é inversão completa de valores. E a gente tem visto muito bem feito por aí. Esse é o primeiro ponto. Isso, para mim, ficou muito claro nessa história da mulher que não quis vacinar ele lá no Canadá. E a segunda é misturar as coisas como direita e esquerda. Isso eu acho especialmente complicado porque valores não obrigatoriamente significam esquerda e direita. E quando a gente começa a confundir um pouco isso, a gente tem um sério risco de mais cedo ou mais tarde começar a valorizar pessoas do que valores. Porque se o cara se diz de direita, a gente acaba comprando o discurso e vai embora junto com ele fazer bobagem. Não é a primeira vez que isso acontece, nem do lado, nem do outro. Então, assim, um pouco dessa história... Aliás, deixa eu só fazer um paredes e um colchete junto. Tem um cara que de vez em quando troca mensagem no Twitter, gente boníssima ele. Hoje, a gente estava conversando sobre a questão de um outro perfil da Cláudia, que saiu um assunto sobre pet. E ela comentou uma situação lá que ela falou, ah, gente, o cara está me reclamando porque estou falando de pet, não sei o que, alguma coisa nesse sentido. E essa pessoa teria falado que pet, tutor, etc, são coisas que não tem nada a ver de substituição de família por bichos, etc e tal. E a discussão virou semântica, tá? Não tinha nada a ver com o valor em si da coisa. E pet é, basicamente, um animal de estimação em inglês. Então, assim, não tem nada a ver falar em pet com o fato de ser, sei lá, ter uma ligação exacerbada com o seu bicho de estimação. Pet é pet, pet é bicho de estimação. Então, é semântico. E esse rapaz que acompanha a gente, que eu falei aí que é gente boa e tal, ele falou, olha, não, eu discordo porque quando o cara transforma o pet na questão de filho, não tem filhos e transforma pet em filho, isso aí ia ser eco-chato mesmo. E eu tinha comentado que isso não tem nada a ver com eco-chato, porque eco-chato tem a ver com o fato de você impedir o desenvolvimento da humanidade por causa de determinadas falsas causas ecológicas. Essa era a discussão como um todo. E aí, eu estava conversando aqui depois e tal, até porque o cara é gente boa, como dentro dessa maçaroca toda que a gente está vivendo, muito em cima de esquerda, direita e as caixinhas que estavam acontecendo aí, que a gente acaba se vendo quase impulsionado para cair dentro, como isso está complicando. Então, por exemplo, quando você fala, virou a questão básica, por exemplo, virou vacina, virou uma coisa de direita versus esquerda, saúde, virou direita e esquerda. Fitness virou coisa de direita e esquerda. Hábitos, sei lá, sexuais viraram coisa de direita e esquerda. Tudo virou coisa de direita e esquerda, então você tem que se encaixar. Se as pessoas que são de um lado pensam de uma forma, obrigatoriamente as pessoas que pensam diferente são da outra. E aí você chega na questão até do pet, ou seja, dependendo de como a pessoa cria o cachorro, o gato dela, sei lá, o papagaio que ele tiver, ela vai ser mais ou menos conservadora, mais ou menos aceitável em termos de grupos políticos opostos. Isso é insano, gente. Porque, assim, absolutamente nada desses pontos, absolutamente nenhum desses pontos são políticos. E isso é uma armadilha porque isso foi implantado na cabeça das pessoas a partir do discurso de esquerda. E todos esses movimentos que são ditos como movimentos sociais, o feminismo, as lutas pelos direitos gays, as questões civis dos negros dos Estados Unidos, todos foram plantados com o passar do tempo como se fossem movimentos políticos. E, a partir disso, começou a se semear uma separação entre as partes, onde você passa a ter o tal do oprimido versus opressor. Então, daqui a pouco, nós estamos discutindo a forma com que a pessoa se veste, ou se ela tem tatuagem, se ela não tem tatuagem, como é que ela cuida do cachorro, como é que ela cuida do gato, o que ela come, que tipo de exercício que ela faz, como se fosse coisa de direita e esquerda. E isso não é saudável. Para mim, isso é tão não saudável como falar bem feito. Porque a gente começa a desvalorizar coisas importantes, que deveriam ser discussões importantes para a nossa sociedade. E isso, basicamente, é uma cortina de fumaça para a gente entrar em conflitos de coisas que são totalmente, mas totalmente sem sentido e que tem só a ver com a forma que as pessoas querem viver. Se você quer comer carne, é problema seu, se você não quer comer carne, não é problema seu, não é problema eu. Se você quer comer planta o dia inteiro, coma planta o dia inteiro. Não venha me encher o saco que eu não posso comer carne. E vice-versa. É só isso. Ou seja, se a gente acredita realmente em valores individuais, onde a gente não... Estão limitados a não prejudicar o outro, que é super fácil conseguir isso. Então, qualquer derivação é cortina de fumaça para gerar divisão. E se a gente não se posiciona com relação a essas coisas, a gente cai no bem feito. É. Não quis fazer. Bem feito. É. Não me deram... Não quis comer grilo, porque agora o governo mandou comer grilo. Bem feito. Vai passar fome. Bem feito. É a coisa que eu mais desprezo na minha vida. Tá? Começo com crianças que eu poderia falar, né? Que a gente poderia voltar a história de novo lá para trás. Da Indy Gregor. E falar. É. A mãe não quis fazer as coisas. Bem feito. Morreu a filha dela. É assim que funciona, gente. Ou a gente posiciona em relação ao que está certo ou o que está errado. Com todos os riscos das nossas posições não estarem 100% certas. Ou a gente vai cair pelo caminho. Quando a gente for ver, a gente está fazendo só o que os outros querem. Sinto muito, mas é isso que vai acontecer. Tá? E a gente está encaminhando para isso, infelizmente. É isso aí, pessoal. Vamos lá. A novidade, então, é que na terça-feira... É. Terça-feira, dia 14 de 11, a gente está lançando o nosso e-book novo. Manual do Guerrilheiro Anti-Walk. Tá? Tá bacana. Tá bonitão. Bonitão não, porque ainda não editou. Tá na fase de... Não editorou. Tá na fase de editoração. Agora ele. A gente abre como pré-lançamento. Ele... Quando entra em pré-lançamento, A gente lança com um valor especial mais baixo. Fica 30 dias rodando dessa forma. A gente entrega o e-book depois de 30 dias. Antecipadamente, geralmente vai em um arquivo de áudio. Tá? Que dá uma noção geral sobre o que a gente está falando. Para vocês terem alguma coisa na mão já. Mas o e-book em si, ele chega na mão de vocês exatamente 30 dias depois do pré-lançamento. Tá? Então, a gente lança no dia 14 do 11. Está muito feliz com isso aí. O e-book está legal. Está bem estruturado na nossa visão, obviamente. Ai, ficou uma porcaria. Não. A gente acha que está legal, sim. E vamos para frente, tá? Vamos fazer o nosso jabazinho clássico. A gente pede para vocês entrarem no nosso site. www.saindabolha.com.br Clicar no botão follow ou seguir a gente. Spotify, Podcast, Dict, Google Podcast, Apple Podcast. Pede também para seguir a gente no YouTube, enquanto a gente está lá. Ou no Rumble. Nos dois casos, comentariozinho, like e seguir. Propriamente ditar sininho lá para ser avisado dos novos episódios. O que mais a gente pede também para não esquecer de falar para os seus amigos. Que isso, basicamente, é onde a gente consegue aumentar a nossa audiência. É no famoso Boca a Boca Sarado. Quando vocês contam para os seus amigos que estão acompanhando o podcast Cabeça Direita Limpinho, Supimpa, que detesta, abomina o politicamente correto. E, finalmente, pede para não esquecer do Pix. 1, 2, 5, 10, 10 milhões de reais. Pingado não é seco. Ou 1 real por episódio, que ajuda pra caramba, tá? E, finalmente, também, não esqueçam de passar lá na lodinha. Loja do saindodabolha.com.br E lá tem as outras opções que vocês podem ajudar a gente. Seja lá comprando algum merch nosso lá. Ou assinando o Apoia-se. Lá estão as opções. Tem a ExpressVPN, que vocês podem acessar por lá também. Que pagam uma comissãozinha para o Saindo da Bolha. Beleza? É isso aí. Um bom fim de semana para todo mundo. Aproveito para descansar um pouco. Fiquem em paz. É, é isso aí. Fiquem todos muito, muito, mas super, super legal. Saindo da Bolha. E aí 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 Obrigado.